É hoje o dia, é hoje, é hoje, é hoje, final! Argentina e Portugal, só aqui na EA Sports. Para você ligado, para você ligada, na tela da EA Sports, você chegou o grande dia, final da Copa do Mundo 2022, cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo, Caio Ribeiro, estamos ao vivo, direto do Lusail Stadium, Argentina, contra Portugal. É de arrepiar, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, é um momento especial, único na vida de qualquer atleta, é aquele jogo para disputar com o coração na ponta da chuteira, e eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo. No detalhe, a escalação da Argentina, no gol, Emiliano Martínez, Christian Romero está pronto para jogar, com Otamendi no miolo da zaga. Lo Celso vem para o jogo, com Rodrigo Depou no meio campo, e ainda tem Lautaro comandando o ataque. Na Copa do Mundo de 2018, a Argentina acabou eliminada nas oitavas de final para a França. Lembra, Caio? Lembro, todo mundo esperava que a Argentina fosse mais longe, mas foi um jogaço, Villani. 4 a 3 para os franceses, e teve arrancada do Mbappé, golaço do Di Maria de fora da área, e aquele do Pavard fatiando a bola e botando ela lá na gaveta. Portugal, prontinho para o jogo, Rui Patrício no gol, Rubem Dias entra com Pepe na defesa, Bernardo Silva começa com Bruno Fernandes no meio campo, e Cristiano Ronaldo fecha a escalação no ataque. Bola rolando, começa o final da Copa do Mundo FIFA, para mais de 3 bilhões e meio de pessoas, e você ligado na EA Sports. Sozinho, se enrola, erra, a bola sai. Bateu, desce! Carimba a defesa. CR7. Lá vem CR7, o pai, vai descendo. Chega bem, para retomar a posse de bola na defesa. Cristiano Ronaldo, para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial, o gol estava certo, salvou a pátria. Messi. Estava na bola o Rui Patrício. Tem Lionel Messi em campo, olha o ET aí, Caio. Ele é um pesadelo para qualquer defesa, Vilani. É muito oportunista, não costuma perdoar quando a chance aparece. Comba limpo para acabar com a festa. Messi. Saiu, é só arremesso. Rodrigo de Pou. Messi, da ponta pelo meio. Gol! Da Argentina, para abrir o placar da grande decisão da Copa do Mundo, da FIFA, do Catar. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E na continuação da jogada, o Messi mostrou toda a sua qualidade. Percebeu que dava para mandar direto. E acabou arriscando de média distância. Que golaço. Portugal na saída. Está perdendo o jogo. Quer a reação. Quer a reação. Bruno Fernandes com ela. Toca para o CR7. Vai sair do empate. É gol! Gol! Final da Copa empatada com esse gol, Caio. E que final, Villani. Ainda tem tempo para os dois times buscarem a vitória. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Número 21, Diogo Jota. Carrego limpo. Ronda a posse. Ganha campo Portugal. Vem para o ataque. Atenção. Bateu. Pega o goleiro. Fica com a bola. Foi na direção dele. Errou a saída de bola. Defendeu Martínez. Maravilha. Cobra curtinho. Prefere não cruzar. Cristiano Ronaldo com a bola. Fecha. Bloqueia a finalização. É novo escanteio. Preferiu a bola curtinha. Manda a bola para longe do gol. É outro escanteio. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Tenta dali. Emiliano Martínez soca para longe. Leandro Paredes. Conduz bem já no campo inimigo. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. Trava a marcação. Presunçoso. Olhou o goleiro. Bateu de longe. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Rafael Guerreiro. Bernardo Silva recebe. Martínez mergulha e defende. Bernardo Silva bate no meio. Está na área. Foi nas mãos do goleiro. Romero. Cancelo. CR7. Atenção. 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 Corta da ponta. Para o meio. Atenção. Paxi agora. Gol. Para deixar o time a um. Passa do título. O adversário vai vir com tudo para cima. Mas vai dar espaço para os contra-ataques. Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. E que bonito foi esse movimento para se posicionar antes de encher o pé de vôleio. De olho no placar. Dois a um. Enfia a bola. Bota para correr. A bola volta para eles. Laudaro. De Maria com ela. Vai avançando bem. Bruno Fernandes. Diogo. Passe. Vai embora, Caio. Era a chance de ampliar o placar. E o legal, Vilani, é que mesmo vencendo o jogo, eles continuam tentando ampliar o placar. Ter dois gols de vantagem traria ainda mais pressão para o outro lado. Bola no lacunha. Bola no lacunha. Bola no lacunha. Para o gol. Defendeu. Sobrou o rebote. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Otavinho. Em profundidade. O cruzamento vem de graça. A defesa agradece. Sai numa boa. Laudaro. Laudaro. Di Maria recebe. Perdeu. Fica com o arremesso. Di Maria. Rouba limpo para acabar com a festa. Arrisca o passe. Nas costas da marcação. Matou a jogada que era promissora. Bruno Fernandes com ela. Toca para o CR7. Gol! Para colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. O chute foi de média distância. Mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Bola rolando. Três a um no placar. Cristiano Romano. Messi. Gênio. Sai da marcação. Esse é Rodrigo Depou. Atenção. Para voltar para o jogo. O goleiro pega. Dá rebote. Gol! No rebote. Depois da grande defesa do goleiro. Deus perdoa ele não. A batida cruzada foi firme. Acabou rebatida. E na segunda bola. Aí não teve jeito. É caixa. A marcação bobiou. Não perca a conta. Três a dois no placar. Rubem Neves. Toca no Diogo. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. carimba a defesa. Fácil, fácil. Nas mãos do goleiro. Errou o Messi. Perdeu. Otávio. Conduz bem já no campo inimigo. Bruno Fernandes. Essa bola é do goleiro. Marcação alta buscando o erro do adversário. Desarme limpo. Para ficar com ela sem falta. Portugal ataca. Parte para cima. Defendeu o goleiro. Trabalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. Escanteio batido. Leonel Messi. A posse agora é deles. Bruno Fernandes. CR7 para fazer. Diogo. Gol. Pode anotar aí. Mais um para ele. O segundo no jogo. Vamos dar uma olhada de novo no lance. A jogada vem pela lateral e o cruzamento para a área é perfeito. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. 4 a 2 no placar. Não está faltando gol. Hoje. Diogo Jota. Rodrigo Depou. Lautaro recebe. Chega bem para roubar. Cristiano Ronaldo. Diogo. Bruno Fernandes com ela. Bruno Fernandes com ela. A bola desviou. Sai. Escanteio marcado. Pressão. Bola cruzada. Corta. Mas não tira. Tem perigo ainda. Boa presença no campo de defesa. Opa. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Messi recebe. Para na marcação. Para nele. Mais uma para a conta. Ergue os braços da arbitragem. Encerra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadium. Recomeça o jogo. É a grande final da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Liso. Escapa da marcação. Bloqueia. Trava a bola. Messi recebe. Está na cara do gol. E olha o gol. Gol. Para diminuir. O empate já está lá. Ali. A marcação bobeou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o braço. Esse gol põe a Argentina de volta no jogo. Recomeça. Quero um empate. Otávio. Desarma. Mata o ataque. Lautaro. Messi. Vão se aproximando da área. Corta a defesa na área. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Que bola para empatar. Bate na marcação. Tem jogo. Defendeu impedindo o gol. cobrou na área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Lava na bola o Rui Patrício. CR7. Com ela, Diogo Jota. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. Bruno Fernandes. Jogada limpa na bola. Puxa o ataque. Tem apoio. Cristiano Ronaldo. Martínez. Mergulha e defende. Bernardo Silva. Pate no meio. Está na área. Defendeu o goleiro. Fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Defende o goleiro. Fica com ela. Lautaro. Bateu o Messi. No travessão. Está em jogo. Não deu em nada a jogada. A marcação levou a melhor. Mas cede o arremesso. Bruno Fernandes. CR7. Bola retomada pela Argentina. Portugal ataca. Portugal ataca. Parte para cima. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Está aí a repetição para você, Cláudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Grande jogo 5x3. Pressão. Recupera a bola no ataque. Rui Patricio. Se estica todo. Rui Patricio. Rui Patricio. Messi. Escanteio batido. Afasta. Arrepio. Escanteio. Messi corta para dentro. Que defesa. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Bateu Messi. Fecha a porta. Lautaro Martínez. A torcida pede. Vai daí. Molina com ela. Bola para o Messi. Messi. Gol. De novo. O terceiro no jogo. entrou em campo com fome de gol. Já tem três gols na conta dele. E que momento. Vilani, como está com a pontaria afiada hoje. que beleza de jogo. Que beleza de jogo. Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. Chega bem. Desarme limpo na área. Giovani. Giovani Lo Celso. Gol. De empate! Tudo igual! Final eletrizante, Caio! O jogo promete, Vilani! Os dois times vão com tudo pra cima! Chamou a responsabilidade e partiu sozinho! Que jogada! Liso! Passaram o sabonete no menino, Caio! Jogada de craque! Atropelou a marcação! E bateu com categoria! Que golaço! Jogo empatado mais uma vez! Elétrico! Diogo! Tem espaço! Dá pra partir! Gol! Que vai dando a taça! Eles desempatam o jogo! Qualquer vantagem se tratando de final é importante! O final do jogo vai ser ainda mais tenso! Vai recomeçar! Tem bola pra rolar! Que grande fim de jogo! Conseguiram ficar à frente no placar da reta final! De maria com ela! Vem o time no ataque! De maria com ela! Intercepta o passe na hora H! Tem espaço! Pode vir o contra-ataque! Bruno Fernandes! Cristiano Ronaldo! A chance! A queimarrou! Ele pegou! Que reflexo, Caio! E foi mérito do goleiro mesmo! Vilani, essa bola ia entrar! Atento! Arrepia a batida do pescanteio! O Celso recebeu! Lautaro recebe! De maria com ela! Retoma uma posse de bola! Instantes finais! A diferença é apertada no placar! A Argentina tá perdendo o jogo! Pela eficiência dos ataques e a desatenção das defesas hoje, eu não duvido que ainda saiam mais gols! Agora, tanto faz perder por um... Tem espaço! Dá pra avançar! Defendeu! Sobrou um rebote! E é isso! Acabamos aqui com a jogada! O goleiro brilhou, Vilani! A bola tinha endereço, mas ele fez uma defesa sensacional pra manter a vantagem de um gol no placar! Difícílima a bola, Caiova! Gol! Na Argentina! Pra empata o jogo! Dá pra ver como a bola vem perigosa! E aí ela pega no poste e desvia pro fundo da rede! O goleiro não deu sorte! Não dava pra ele! E o placar aponta! Seis a seis! Fosse tênis! Íamos ao tie-break! Diogo! Protege! Usa o corpo! Recupera a bola sem falta! Até a última gota de Sworks, acredita! Apontou! E é pênalti! A arbitragem não teve dúvida! E o árbitro mostra o amarelo! Ele saiu no lucro! O cartão nesse pênalti aí era questão de interpretação! Vai pra bola! Pra recolocar o time na frente! Gol! Bateu com confiança! Bola pro fundo do gol! Arriscar um canto tem esse risco! Não teve nenhuma chance de defender! A bola foi do outro lado! Vamos pro jogo! Tem mais bola pra rolar! Fim de partida dramática! Tão na frente! Mas não pode bobear! Quero ver! Julián Álvarez! Aí Julián Álvarez! Messi! Messi pra fazer! Gol! Que final é essa? Teste pra cardíaco! Tudo igual com o jogo! Se encaminhando pro fim! O laço! Um tapa na cara da coruja sem chance nenhuma pro goleiro! Vilani essa não tinha como pegar! Bateu bem demais na bola! Pega essa, goleirão! Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente! Falta pouco pra acabar! Portugal vem pro ataque tentando a vitória! Tic-tac, 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 o relógio passa rapidinho! São 40 minutos da segunda etapa! Rodrigo Depom! Certo! O goleiro manda pra longe! Bernardo Silva vai descendo! Vem o contra-ataque! Mandou pro gol! Bola fácil pro Martínez! Saída de bola errada! Olha o que faz o meu goleiro! Deu de graça! Di Maria! Protege! Tá sob pressão! Tá acabando! 43, segundo tempo! Di Maria! Instantes finais! A Argentina não quer saber do empate! Vem pro ataque! Vem a bomba pra fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte! E saiu raspando a trave! Levou muito perigo! Teremos 4 minutos ainda por jogar! Rafael Leão recebe! E a marcação ficou! Protege! Usa bem o corpo! Atenção! Bola por cobertura! Deu bem a jogada! Intercepta o passe! Messi! Julián Álvares! Defendeu! Olha o rebote! E agora a bola fica tranquila nas mãos do goleiro, Caio! Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior! Merecia uma colher de chá nessa agora! Que bola enfiada! Recebeu nas costas da zaga! Aparece bem a defesa! Tá morto com o contra-ataque! O árbitro apita pela última vez no segundo tempo! Vamos pra prorrogação! Rodrigo! Se segura! Segurança! Começa a prorrogação! Agora é superação! Vilani! Não tem espaço pro cansaço, não! A bola roda! Roda de pé em pé com qualidade! Julián Álvares com ela! Rui! Patrício! Se estica todo! Lá vem o escanteio na área! A bola sai pela linha de fundo! É só tiro de meta! Bruno Fernandes! Perde a posse! Messi recebe! Recebe no Celso! No travessão! Tá em jogo! E o lance terminou sem perigo! Vilani! A bola na trave foi só pra fazer todo mundo levantar da cadeira! Achando que o gol de desempate tinha saído agora! Foi por muito pouco! Pra desempatar, atenção! Gol! Pra jogar mais tranquilo! Pela partir de agora eles passam a frente no placar! Bela visão de jogo! Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol! Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede! E começa o jogo! Placar adverso pra Argentina! Vamos nessa! Messi com liberdade na ponta do jeito que ele gosta! Corta o passe dentro da área! Diogo Jota! Rubem Neves! Bruno Fernandes com a posse! Por cima! A bola é boa! Não vale mais nada! Impedimento marcado! Cochilou! O cachimbo caiu! Perdeu a bola! Sem chance pro marcador ele vai embora! Voo! Anelo goleiro e pega! A Argentina vai mudar! Não sai o cruzamento! O passe é curto! Bem! Recupera sem pênalti! Vai só na bola! Lo Celso recebeu! Acunha! Julián Álvares! Corta a zaga! Mata o ataque! Diogo! Vai bem o zagueiro! Bloqueia o cruzamento! André Silva! André Silva! Direto pro gol! Gol! Ele entrou todo errado na jogada! Mandou um gol contra o próprio gol! Um gol contra é sempre muito complicado de aceitar, Vilani! Ele não pode perder a cabeça! Rabisca de bala pra cima dele! De bala atrás pelo meio! Batida travada! Temos mais dois minutos pra bola parar de rolar! Protege a bola! Ala aberta! Portugal pode ganhar campo ali! E Bruno Fernandes! Rebote! A bola tá viva! Gol! De novo! De novo! A vantagem aumenta! São três gols! Três gols! E acaba o primeiro tempo da prorrogação! Daqui a pouquinho os últimos quinze minutos! E a arbitragem apita! Segundo tempo da prorrogação! Quinze minutos finais! Messi desce para o ataque! Se joga na bola o goleiro e defende! Cobrou na área! O corte é meia bomba! Veio do cruzamento! Segue o perigo! Messi da ponta pelo meio! Bola no Acunha! Recebe o Lo Celso! Aqui tem goleiro! Ele salta pra fazer a defesa! Escanteio cobrado! Na área! Intercepta a bola no ataque! Bruno Fernandes! Chance de contra-ataque! Tô de olho! Desce o contra-ataque! A defesa tá desarrumada! Olha só o gol! Gol! Chocolate! Eles não param! São quatro gols de vantagem! A bola foi no canto que tava coberto! Era uma bola que dava pra pegar! E digo isso sem tirar nenhum mérito da finalização! Estante final! É só esperar o apito final! Goleada decretada! De bala puxa pra dentro! André Silva! Nono Mendes! André Silva! Bruno Fernandes! Tenta dali! Na ponte! Salva o goleiro! Vai bem! Preferiu a bola curtinha! João Montinho! Vem com Rubem Dias! Bateu e de goleiro! Defendeu Martínez! Lo Celso! Julián Álvares! Foi esperto! Se antecipou bem e cortou! O tempo não para! Cazuza dava a letra! Faltam cinco minutos na prorrogação! Bruno Fernandes! Rouba limpo dentro da área! Eles retomam a bola! Bruno Fernandes! Bruno Fernandes! Julián Álvares com ela! Messi! Toma a bola no campo de defesa! O ataque marca a saída de bola! Atenção! Tem chance de contra-ataque! E contra-ataque aberto! A defesa volta mal! Sai bem do gol! Se antecipe fica com ela! Boa defesa do goleiro! Avança com a bola de bala! Ele trava a finalização! No travessão! Está em jogo! Gol! 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 Olha no replay como foi ótimo o cruzamento do Messi! E o de bala com toda a sua categoria não decepcionou! Deu uma boa cabeçada e fez o gol! Gol! Acabou! O campeão do mundo! Sai! Enfim! No campeão mundial, Caiova! Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA no Catar, amigo! E não tem como se conter, Guga! Esse é só o maior título do futebol mundial! O sonho de qualquer jogador! E essa seleção fez por merecer! Não falta motivo para comemorar! O mundo é deles! O palco está montado! A festa está pronta! Quero ver! O pódio! A espera da entrega das medalhas e da taça da Copa do Mundo da FIFA! Que elenco, Guga! Que grupo de jogadores talentosos! Tem que curtir muito esse momento! Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta! Pra subir a taça! Explodir o estádio lotado, ninguém vai embora! Pra ver as medalhas, pra ver a tão desejada taça! Subir! Pra levar o estádio à loucura! Festa do futebol! Um momento que entra pra eternidade, amigo! Tchau! Tchau! Obrigado.